Em Rolim de Moura, na manhã desta quinta-feira, dia 12, foi registrado na Avenida Florianópolis um acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma motoneta bis. De acordo com as informações, os dois veículos estavam na unidade de saúde na Avenida Florianópolis. O motorista do veículo estava estacionado em frente à unidade e a motociclista estava dentro do pátio. A motociclista, ao sair da unidade, acabou se chocando no veículo, que também estava saindo do local onde estava estacionado. Com o impacto, a mulher acabou caindo e se ferindo. O corpo de bombeiros compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe e encaminhou a mulher ao hospital municipal. De acordo com os bombeiros, a mulher sofreu apenas escoriações pelo corpo.